E aí pessoal, tudo certo? Bom, a história de Lutero é extremamente conhecida, e ele ficou famoso por desafiar o sistema penitencial da Igreja Romana, atacando as indulgências, e assim enfrentando também o enorme poder do Papa, que acabou desencadeando a reforma protestante. Muitos acham que ele foi pioneiro nisso, mas e se eu te contasse que 100 anos antes, um padre lá da Boêmia teve ideias muito parecidas com a dele, e chegou a entregar a própria vida por essa causa? Pois é, essa é a história de John Huss, o maior precursor da reforma protestante, e também mártir da verdadeira religião de Cristo Jesus. Esse é mais um vídeo da série Entre a Morte e a Glória, e eu vou estar colocando a playlist dessa série aqui em cima no card, para você acessar os outros dois vídeos. Jan Huss, mais conhecido como John Huss, nasceu entre 1369 e 1373, na cidade de Hussnek, no reino da Boêmia, o que hoje corresponde à Tchéquia. Vindo de uma família muito humilde, foi entregue ao monastério desde cedo, e quando jovem impressionava os monges com a sua devoção, chegando a ir à Universidade de Praga para completar a sua educação. Não era o melhor dos alunos, mas pôde sufrir de bons professores que fizeram questionar o estado em que a igreja se encontrava. Ele nasceu num período conturbado de muitas transformações, onde segundo John Fox, o mundo, abandonando o poder vivo da palavra espiritual de Deus, era totalmente conduzido e ofuscado pelas cerimônias externas e tradições humanas. O papado se encontrava em enorme controvérsia política, e uma degradação moral latente percorria os ministros da igreja. A Boêmia havia sido ignorada por anos sob o domínio germânico, mas o imperador romano-germânico Carlos IV, que também era rei da região, levou a capital, Praga, para outro patamar, quando ali fundou uma universidade em 1348, o que, acompanhado de outras mudanças, tornou a cidade o foco da Europa Central, uma Florença alemã que despertaria o espírito da renovação do país. Desde 1360, pregadores civilistas surgiram na cidade, criticando o monasticismo hipócrita de seu tempo e despertando as mentes da população para uma vida mais espiritual, sempre buscando retornar ao cristianismo primitivo. Por volta da mesma época, um universitário de Oxford, chamado John Wycliffe, começou a questionar a supremacia papal e a defender a autoridade das Sagradas Escrituras, o que o fez ser condenado em 1377. Porém, os seus seguidores, os Lulardos, não puderam ser calados. As suas ideias se espalharam rapidamente, chegaram até mesmo na Boêmia, recém aproximada da Inglaterra por causa do casamento do rei Ricardo II com a princesa Ana de Luxemburgo, filha do rei Carlos IV, em 1383. Isso permitiu um fluxo de estudantes entre Oxford e Praga, que realizaram a tradução de seus livros para o idioma tcheco, onde nós retornamos à história de nosso herói. Hans passou a admirá-lo e a traduzir alguns de seus livros na mesma época em que começou a ensinar na universidade e a defender ideias reformistas, em 1399. Embora escritos de hereges como Wycliffe fossem marginalizados, ele acreditava que o que fosse considerado errado pela igreja daquele tempo poderia ter um ensinamento cristão mais correto do que a suposta ortodoxia. Em 1402, se tornou reitor na Universidade de Praga e passou a pregar-o na Capela de Belém. Do púlpito, ele denunciava as falhas murais do clero, dos bispos e até mesmo do papa, chocando seu público. Quando presenciou a condenação de um padre por heresia, quando ele apenas pregava o verdadeiro evangelho, percebeu que a igreja perseguia a pregação da palavra e ofuscava os seus pronunciais, negando-se a mudar. Seus sermões na língua popular continuavam a trair uma multidão de pessoas e cada vez mais esvaziavam as outras paróquias, reduzindo o lucro do clero com a simonia, a venda de favores divinos que nessa época se dava por meio dos sacramentos. Tentaram parar suas pregações em 1408, mas ele não podia ser acusado de nada senão simpatia com os hereges. No ano seguinte, voltaram a acusá-lo com base em suas palavras, incluindo, Seus ensinamentos começaram a chamar a atenção do Papa Alexandre V, que no final de 1409 endereçou uma bula ao arcebispo ordenando que ninguém mais fosse permitido ensinar a doutrina de Wycliffe, e intimou o russ a comparecer diante dele. Ele tentou apelar ao Papa João XXIII, concorrente desse outro, mas sem sucesso. E em 1410, as obras de Wycliffe foram queimadas, e Huss foi excomungado. A excomunhão gerou uma interdição em suas pregações, e um enorme turbilhão foi despertado no país. O rei Vincislau IV interviu ao Papa em favor dele, devido ao favor que a coroa dava às suas ideias, inclusive à sua própria esposa. E os nobres boêmios encontraram em seus protestos a grande posição que tanto esperavam contra o domínio germânico, o qual os incomodava há décadas. E os universitários apoiavam seu realismo contra o nominalismo alemão, rendendo a ele grandes apoiadores. A maior revolta contra a doutrina de Wycliffe era a sua doutrina sobre a ceia do Senhor, onde queria que os elementos do pão e do vinho permaneciam após a consagração, o que era contrário à doutrina católica da transsubstanciação, onde, após a consagração, o pão e viram realmente transformados em corpo e sangue de Cristo, sem restar nenhum elemento natural, apesar das aparências. Reza apelou ao Papa negando ter essa crença, o que poderia ter evitado a sua condenação, se não fosse pela maior controvérsia que passaria no ano seguinte. A Igreja vivenciava o grande cismo do Ocidente, onde três papas competiam pelo cargo, um em Roma, outro em Pisa e outro em Avignon. O Papa João, de Pisa, moveu uma cruzada contra o rei Ladislau de Nápoles, que protegia o Papa Gregório, que era de Roma, apoiado pelos alemães. A partir de uma bula de indulgências, prometeu remissão de pecados a todos que cooperassem em favor da Igreja, ou seja, batalhassem na guerra que ele mesmo criou, e o rei ordenou que todos obedecessem. Huss e seus seguidores, porém, não poderiam se calar diante de tamanho absurdo. Ele defendeu que o perdão de pecados não provinha da autoridade do Papa, mas de Deus, que o concedia diante de verdadeiro arrependimento. O Papa não poderia assumir a espada secular, e muito menos vender o favor divino, condenando assim toda a estrutura sacerdotal católica numa disputa pública em junho de 1412, ao lado de seu amigo Jerônimo de Praga. Em outra ocasião, quando um dos padres pregava em favor das indulgências, três de seus seguidores bredaram dizendo que era tudo mentira, sendo então presos pelo Senado e mortos, tornando-se assim os primeiros mártires do movimento Cita, como ficou conhecido. A boêmia, então, ficou dividida. O povo comum detestava o arcebispo e o Papa e apoiava a causa reformista, mas barões e clérigos poderosos faziam de tudo para o rei se opor a ela, enquanto ele vagava em que o seu ortodoxia e a condenação do pregador mais popular de sua terra. Huss foi expulso da cidade, e um concílio foi feito defendendo o Papa e a Igreja contra as doutrinas de Wycliffe. Huss escreveu uma contestação dos decretos onde disse que não o Papa, mas apenas Cristo e a cabeça da Igreja, não os cardeais, mas todo o povo fiel a Cristo é o corpo da Igreja Católica. Todos os bispos e sacerdotes são sucessores de Pedro e dos apóstolos. Se o Papa foi um réprobo, é evidente que ele não é a cabeça, nem mesmo um membro da Santa Igreja de Deus, mas sim do diabo e da sua sinagoga. Representantes seus foram ao Roma para defendê-lo, mas sem sucesso. No final de 1412, debaixo de muitas acusações, ao invés de apelar a um concílio para que sua causa fosse examinada, disse que não apelaria a ninguém, senão o único justo juiz, Jesus Cristo. Mesmo em exílio, Huss nunca parou de escrever e pregar, pois seguindo Wycliffe, cria que a pregação era o ofício indispensável do ministro de Deus. Não se preocupava com a condenação, pois sabia que Cristo tinha sido excomungado pelo sacerdote de seu tempo, e que as afrontas do anticristo não afetariam. O imperador Sigismundo organizou em 1 de novembro de 1414 um concílio em Constância, voltado a resolver o sismo entre os papas e também incluindo a acusação contra Huss, solicitando que ele comparecesse e garantindo proteção em sua viagem. Ele aceitou, mas deixou claro que apenas por sua própria vontade, pois tinha muitos nobres ao seu lado que o teriam protegido e o impedido de ir. Por todo o trajeto, era recebido com ânimo pelos habitantes das cidades, o que enfureceu o chifre em Pallets e Micael de Causas, eclesiásticos que fizeram de tudo para acabar com sua imagem diante dos cardeais que o julgariam, chegando a incitá-los a prendê-lo. Gerson, o chancelar de Paris, reuniu artigos contra ele baseados em seus livros, e os sacerdotes decidiram que era inviável permitir que tal herege circulasse livremente. Antes do julgamento formal, em 28 de novembro, Pallets e Micael enviaram bispos para conduzir Huss ao Palácio Papal, a fim de defender a sua doutrina. Diante deles, respondeu dizendo que não veio se defender diante do Papa, mas diante de todo o concílio, e também que, se acontecer de eles me receberem ou tratarem mal, ainda assim, confio que meu Senhor Jesus me derá forças e conforto para que eu prefira morrer por sua glória a negar a verdade que aprendi das Sagradas Escrituras. Huss foi então preso preventivamente sobre o argumento de que poderia fugir e que era perigoso demais para permanecer solto. Isso violou o salvo conduto prometido pelo Imperador, que se enfureceu e ameaçou expulsar todos os responsáveis. Porém, eles o convenceram de que não poderia se apegar a promessas feitas a hereges. Foi mantido preso por meses, acorrentado e mal alimentado. O tratamento precário fez ficar gravemente doente, quase padecendo, e a sua oração feita no cárcere inspira a nós até hoje. Se a carne é fraca, que a tua graça nos preceda, nos acompanhe e nos siga, pois sem ti não podemos nos dirigir à morte cruel pela tua causa. Dá-me um coração trépido, uma fé justa, uma esperança firme e um amor perfeito. Que por tua causa eu possa entregar minha vida com paciência e alegria. Seu julgamento começou no dia 5 de junho de 1415, mas teve que ser interrompido, pois a cada artigo lido os bispos gritavam como animais selvagens e o impediam de se defender. Dois dias depois, podia explicar-se contra a defesa dos artigos de Wycliffe, o que incluiu seu apelo a Jesus Cristo, onde foi questionado se havia recebido a absolução papal, ao que respondeu. Não existe apelo mais justo e eficaz do que o apelo feito a Cristo Jesus, pois segundo a lei, um apelo é quando diante de uma injustiça cometida por um juiz inferior é pedido ajuda ao juiz superior. Quem então é juiz superior a Cristo Jesus? Quem pode saber ou julgar a questão de modo mais justo ou com maior equidade sabendo que nele não há engano? Quem é melhor que ele para ajudar o miserável e o oprimido? Seus seguidores relataram que no dia de seu julgamento houve o eclipse total do sol, para que nenhuma missa pudesse ser celebrada sem velas, indicando assim que Cristo, o sol da justiça, foi eclipsado em muitos corações dos pelados, que ofegavam pela morte do mestre John Huss. Na CN1 seguinte, as palavras de Huss eram sempre distorcidas e ignoradas, mesmo que ele repetisse que poderia mudar de posição se assim fosse convencido do seu erro, sempre baseado nas sagradas escrituras. Dentre as suas doutrinas condenadas estavam a defesa de que pão e vinho fossem igualmente distribuídos na Santa Ceia, o que tinha se tornado o privilégio exclusivo dos sacerdotes, que o Papa deveria ser desobedecido quando ia contra a lei de Deus, que Cristo era a única rocha e cabeça da igreja, que a submissão à escritura e a consciência precediam a obediência às ordens eclesiásticas. Como disse Lutero, se o maior crime era dizer que um ímpio não poderia ser o chefe da igreja universal. No dia 8 de junho, 39 sentenças baseadas em suas ideias foram lidas publicamente, e todos pediam que ele se acusasse para que fosse salvo, até mesmo o próprio imperador, porém ele estava convencido de que nada ali era colocar o evangelho de Cristo, era apenas contra as leis canônicas da igreja. Um dos doutores afirmou que mesmo se o concílio afirmasse que ele tinha apenas um olho, o que era mentira, ele deveria aceitar, mas Sans respondeu que mesmo se o mundo todo dissesse isso, ele negaria, para não ir contra a sua consciência. Diante de sua obstinação, em 24 de junho, seus escritos foram queimados, com quem não se preocupou, pois até mesmo os escritos de Jeremias haviam sido no passado. Sabia que a morte o guardava, mas em todas as oportunidades que teve de negar, não recusou um único artigo que tenha defendido. Após sete meses de prisão, em um sábado, 6 de junho de 1415, chegou o grande Dido Martino. Foi metido do lado de fora da igreja até a mês de terminar. O tribunal da Inquisição leu a sua sentença, e o bispo de Lodge pregou sobre como o extermínio de Heréges era agradável a Deus. Russell, vestido com as roupas e fiscopais e perguntado se mudaria de opinião, corajosamente respondeu que não faria, em favor das almas que tanto prezou ao longo de sua vida, e que nunca valorizaria mais a carcaça destinada à morte, seu corpo, do que a salvação e saúde de seu rebanho. Peça a peça foi retirada sob maldições. Um chapéu pontudo de papel, escrito Eres e Arca, com demônios pintados, é colocado sobre sua cabeça, dizendo eles que integravam sua alma ao inferno. Como de costume, foi transferido o poder secular para ser executado entre o portão da cidade e o fosso. Uma guarda de 800 homens armados o acompanhava, junto de uma enorme multidão. Por todo o trajeto, predava que havia sido condenado injustamente, que não foi convencido de nenhum erro. Diante da estaca da fogueira na comorreria, joelhou-se e começou a recitar as salmos penitenciais, como o 31 e o 51, que inclui o verso Um dos espectadores disse que não sabia o que ele havia feito antes, mas tinha certeza que as suas orações eram excelentes diante de Deus. Assim que foi obrigada a ficar de pé, bradou, Senhor Jesus Cristo, ajuda-me para que comente firme e paciente possa enfrentar a morte cruel e ignominiosa a qual estou condenado por pregar a palavra do teu santíssimo evangelho. Foi amarrado a estaca com uma corrente em volta de seu pescoço e ele sorriu, dizendo que Jesus Cristo havia sido amarrado com correntes muito piores. Cercado de palha, estava pronto para ser incendiado quando o duque da Baviera, Lois, rogou para que renunciasse a seus erros. Huss perguntou, ao que devo renunciar se não me sinto culpado de nada? Pois este sempre foi o objetivo principal e o propósito da minha doutrina, poder ensinar a todos os homens o arrependimento e a remissão dos pecados. Segundo a verdade, do evangelho de Jesus Cristo, por isso, com a mente serena e cheia de fé, estou preparado para enfrentar a morte. As chamas foram acesas e ele cantou até o fim, Cristo, Filho de Deus vivo, tenha misericórdia de mim. O santo homem foi reduzido às cinzas e elas foram jogadas no rio Hanna, para que não restasse qualquer vestígio de sua existência. Mesmo com o esforço de seus perseguidores, Huss permaneceu mais vivo do que nunca a partir de suas doutrinas que se perpetuaram ao longo dos anos. Existe uma lenda de que Huss, pouco antes de morrer, teria dito aos seus inimigos que eles queimavam ganso, pois seu nome em tcheco significa ganso, mas que cem anos depois viria um cisne que eles não poderiam queimar. Muitos aplicaram essas palavras a Lutero, o cisne profetizado por Huss, que manteve seu legado de apego ao puro evangelho e oposição à opressão de Roma e que foi responsável por despertar a reviravolta protestante. Antes de Calvino, Zwinglio, Noxus ou Lutero, não podemos nos esquecer do primeiro grande informador da igreja, que bradou por mudanças no cristianismo e selou com seu sangue as verdades que pregou em vida. Comente aí embaixo se já conhecia a história de John Huss. Também sugira outros nomes de Martes que posso comentar nessa série. O Marte de hoje foi escolhido graças ao livro que eu tenho do John Fox, O Livro dos Mártires. E tem muitos aqui que eu ainda pretendo comentar que sabe fazer um vídeo só sobre esse livro porque ele é muito bom repleto de grandes histórias. Recomendo a todos que gostam dessas histórias de testemunhas de Cristo para comprar e ler. Muito triste, mas também é muito corajador a nós como cristãos conhecer a história dessas pessoas. Se inscreva no canal, deixe seu like e também siga o canal nas redes sociais no Facebook e no Instagram para conferir as próximas novidades. Fiquem com Deus e até a próxima! E até a próxima! Obrigado.